Oi, oi meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, eu estou bem, graças a Deus, e vou dar início a mais um vídeo aqui no canal, e o vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um bolo, um bolo simples para tomar café da manhã, tomar café da tarde, tomar um lanchinho à noite, um lanchinho da tarde, e como vocês queiram, um bolo simples de dona de casa, aquele bolinho de dona de casa, então eu vou passar aí para vocês os ingredientes, espero que vocês gostem do vídeo, se gostar não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar com os seus amigos e ativar o sininho para receber as notificações dos meus vídeos, e assistir o vídeo até o final, aí meninas? Então vamos aí, os ingredientes desse bolinho simples para você estar tomando no café aí, ou como vocês queiram, de lanche, pode fazer uma cobertura, né, pode fazer como vocês quiserem, né, é só uma receitinha da minha massa, como é que eu faço a minha massa, dos meus bolos, e vamos lá, vamos lá, vou passar os ingredientes, meia xícara de óleo, né, eu coloco até aqui, ela sobe porque eu coloco sempre nos meus bolos, uma colher de margarina, 250 ml de leite, vai ser uma xícara e meia dessa de açúcar, essa xícara até aqui, ela tem 250 ml, ou grama, né, duas colheres de fermento, duas colheres de sopa de fermento, duas colheres de sopa de fermento, três ovos, temperatura ambiente, e vai ser quatro xícaras dessa, dessa medida de farinha de trigo, quando eu tiver, eu não separei, mas quando eu tiver colocando, vocês vão ver, vão ser quatro xícaras, e essenciazinha de laranja, eu quero fazer de laranja, então, vai ser com sabor de laranja, meu bolo, e uma xícara dessa, né, e meia de açúcar, então, vamos lá, o passo a passo, vocês vão ver, pega aí, ó, onde você vai bater seu bolo, eu tenho batedeira, gente, mas é difícil eu usar, ó, pra vocês não terem dúvida, aqui, 250 ml, né, 250 ml, aí eu coloco mais uns meio ali, aí, eu não gosto de bolo muito doce, não, gente, quem quer mais doce, coloca duas dessa, aí vai ser, é, 500 ml de açúcar, 500 gramas de açúcar, que diga, eu acho muito, muito mesmo, então, eu só coloco o tanto que eu gosto, aí, no caso, eu venho com o meu leito, ou o meu óleo, e o meu, a minha margarina, moço, fica com gosto de óleo, não, porque eu coloco a manteiga, eu já faço assim, ó, gente, com meus ovos, eu já sei como é esses ovos, eu já conheço a galinha, eita, gente, olha aí, ó, todos os três perfeitinhos, ó, não é, não é, mas se você tem dúvida, você quebra logo os seus ovos separados, pra não perder os outros ingredientes, aí, eu vou continuar mexendo aqui, daqui a pouco eu mostro a vocês, agora, eu vou começar, gente, colocar a farinha de trigo, ó, e uma, já vou deixar a outra aqui engatilhada, eita, não, já tá a outra aqui cheia, bolinho simples, pra nós fumar com café, com esses bolos, uma delícia com café, café, se você não tiver essência de baunilha, ou de laranja, ou a de que vocês quiserem, vocês, faz sem essência, faz ele normal, sem nada, fica uma delícia também, aqui, é opcional, gente, pronto, coloquei uma, aí eu coloco um pouco do leite, pra poder eu colocar mais uma xícara de farinha de trigo, se você quiser fazer esse bolo, só com a manteiga, com a margarina, pode, aí vai de opção, né, aí você vai colocar o que? vai colocar umas 4, 5 colheres de margarina bem cheia, é quase, eu acostumei a fazer com óleo, não vejo diferença, vou mexer aqui, gente, passar esses gruminhos, que eu não peneirei, ó, fica os gruminhos, aí demora, mas, é assim que eu queria, pronto, meninas, eu já tinha colocado duas, né, deixa eu, tá aqui, tá abalando, aqui, aqui é a terceira, eu não gosto de colocar muito óleo, é, leite, nas minhas receitas de bolo, assim não, de massa, assim, meus bolos ficam fofinhos, gente, não boto muito leite, não, 250 ml, para um bolo desse, ou, é ml, e, para mim, está de bom tamanho, porque eu vou intercalando, você coloca muito leite, eu acho que o bolo pesa, não fica fofinho, a massa tem que ser grossa, eu deixo minhas massas de bolo grossas, não deixo ela fina, não, rala, não, aqui já tem três, as três xícaras, aí, agora, eu vou colocar mais a última, que é as quatro, né, para fazer um bolo grande, farinha de trigo também, eu uso qualquer uma, gente, sendo sem fermento, não tenho besteira com isso, não, teve, ó, um bolo desse, três ovos só, tem jeito para fazer um bolo desse de ovos para comer, quer, botar seis, sete ovos, o bolo só vai feder a ovo, e vocês vai ver como esse bolo vai ficar fofinho, e com óleo e manteiga, né, manteiga, só uma colher, aqui, é, eu mexo o bolo, o vídeo fica longo, mas vocês vai ver passo a passo, por isso que não pule nenhuma partezinha, porque se você pular, você vai perder o passo aqui que eu estou lhe ensinando, né, um bolo, ó, tá vendo, ó, sem mistério, sem segredo, para você não solar mais seus bolos, todos os ingredientes, temperatura ambiente, agora eu venho com o meu leite, 250 ml de leite, aqui, ó, bote logo todo, se você não, não aguentar mexer, que pesa, usa a batedeira, não tem problema, usa a batedeira, eu bato assim na mão mesmo, porque eu já estou acostumada, né, gente, ó, meu forno já está pré-aquecido, minha forma já está untada, quando eu venho bater a massa, eu já deixo tudo certinho, gente, olha que massa linda, minha massa de bolo, caseiro, para comer, tomar com café, comer aí no lanchinho da tarde, você aí que não sabe fazer um bolo, não sabe bater um bolo, fica comprando aquelas massinhas prontas, nada contra, gente, que aqueles bolinhos ali também é gostoso, mas eu prefiro fazer o meu, aí vem agora com a essência, a essência, ó, de laranja, olha que cheiro, você tiver o sumo da laranja mesmo, o suco, você pode colocar aqui, uma colher cheia, estou colocando, gente, que já vai acabar, isso, ainda tem muito, esse aqui ia acabar, já dá para outro bolo, pronto, montar aqui foi duas colheres de sopa de essência, da sua preferência, né, a minha está de laranja, eita, que cheiro, você coloca, no lugar do leite, você coloca o suco da laranja, aí vemos com o nosso fermento, ó, ela cai muito nesse negócio, a tampinha desse é diferente, ó, e uma, duas, fermento também eu uso qualquer um, gente, foi fermento, e bolo, né, aí agora no fermento eu venho mexendo mais com calma, só misturando, a tampinha, E minha forma já untada e farinhada Agora eu venho com a minha massa Olha que massa linda, grossa Olha gente Pronto gente, agora vai para o forno Quando estiver pronto Eu mostro a vocês O forno já pré-aquecido No momento que eu comecei a bater o bolo A massa O forno já estava ligado Meninas, o bolo já assou Eu vim trazer para vocês Ele já assadinho Ficou lindo Lindo, lindo, lindo Está um cheiro Um cheiro daquele jeito que a Rose gosta Mal tirei ele nesse tanto Ainda está quente Mas eu quero Encerrar o vídeo Quero tirar ele para eu poder Sossegar, né gente Aí eu vou mostrar a vocês aqui Como ele ficou Olha meninas Olha que bolo Quase que ele passa fora da forma Então quer dizer meninas Que não vale a pena você olhar essa receitinha E fazer aí em sua casa Olha Imara Se você não tem prática Não mexa com bolo quente Porque se você mexer com bolo quente Sem prática Você quebra ele todinho Aí eu vou colocar aqui Vou desenformar Aqui com vocês mesmas Olha 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 aqui tudo Olha Olha Segura aqui que está quente Dou uma limpadinha aqui E vou pegar ele aqui Olha Botei para cá Derruba ele para cá Rose, Rose Doudinha Eita Que coisa linda De mamãe Que está lindo Esse menininho Muito cheirinho de laranja Está lindo Tirar aqui uma selfezinha dele Olha Coisa linda Aí meninas Você olha para um bolo desse tamanho Você acha que não vale a pena fazer Um cheiro Vale a pena fazer Na sua casa Você fazer com seus ingredientes Tudo certinho Passo a passo Tudo bonitinho Vai ficar do jeitinho Que você gosta E o cheiro Que está maravilhoso Eu vou deixar A receitinha na descrição Do vídeo Vou pensar Se eu vou deixar Viu meninas Que eu quero que vocês assistam Do meu vídeo Mas eu vou deixar A receitinha Na descrição E vou cortar ele aqui Para estar mostrando A vocês Como ele ficou Fofíssimo Está quente Eu não vou comer Eu só vou cortar Uma fatia Para vocês verem Olha aqui tudo E aqui Está bem crocante Bem moreninho Vou pegar aqui Um garfo Olha meninas Está se espedaçando Também porque Está quente E de tão fofo Que tal Olha Aqui Um pedacinho Que quebrou Fofíssimo 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 Olha Vocês veem aí Que maravilha De bolo Não vou comer Esse bolo agora Não vou Porque está quente Ai gente Que delícia Eu não resisto Não resisto Olha Delícia Oi oi meus amores E o vídeo Do bolo Foi esse aí Espero que vocês Tenham gostado Se gostar Não esqueça De deixar Aquele like Se inscrever No canal Compartilhar Com seus amigos Ativar o sininho Para receber As notificações Dos meus vídeos Eu achei Que eu tinha Encerrado Sardinha aqui Para encerrar O vídeo Eu vou estar Soltando o vídeo Hoje Tempo integral Né Espero que vocês Gostem Da receitinha E do bolo Viu meninas Tchau Beijo Né E Aguardem aí Até o próximo vídeo E obrigado Né Estamos quase Nos 800 inscritos Eita glória Deus é fiel Maravilhoso Faz aí Meninas A receita Desse bolo Que é uma delícia Tchau Beijos E ficam com Deus Em nome de Jesus Que a paz do Senhor Reine na casa De todos vocês Tchau Beijo Beijo Meninas Tchau 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 Tchau